Foi encontrado o corpo da jovem de 21 anos desaparecida em Simolândia, região nordeste do estado, no último domingo. Ela sumiu depois de ser filmada por uma câmera de segurança perto de uma ponte. A família disse que ela sofria de depressão. Uma perícia vai revelar a causa da morte. A Natália Mendonça traz a informação pra você. O corpo de Elaine de Souza, de 21 anos, foi encontrado nesta quinta-feira às margens de um rio em Simolândia. Foi solicitada a perícia necroscópica do corpo pra gente ver a causa da morte, alguma possível lesão, algum outro elemento que pode trazer uma luz diferente pra investigação. E a questão da identificação acredito que será feita através das digitais. No último domingo, Elaine e a família estavam numa festa na cidade quando a jovem decidiu ir embora. Essas imagens mostram Elaine caminhando por uma rua de Simolândia, minutos antes de desaparecer. A família contou que ela tinha passado por uma separação recente e estava depressiva. A mãe narrou aqui que ela sempre estava falando que estava com esses pensamentos de auto-extermínio, estava passando por esse momento de problema depressivo. Então essa fala dela de auto-extermínio era frequente. Só que a gente tem imagem dela indo para a ponte, só que não tem imagem nem dela chegando do outro lado da ponte, que seria algorada e nem retornando pra Simolândia. A polícia trabalha com duas hipóteses, suicídio ou homicídio. E agora aguarda um exame de DNA que vai comprovar se o corpo encontrado realmente era de Elaine. O corpo está em avançado estado de decomposição, então a análise visual ali não teria como a gente precisar a identidade. Mas o que chamou a atenção ali, a gente tem uma foto da jovem ainda durante as festividades, ela está com a blusa cinza, com as listras brancas, e o corpo encontrado também está com um amestimento semelhante. Independente da causa aí, é um assunto que a gente precisa conversar, que é depressão, que é dificuldade. Gente, vamos ouvir mais e falar menos, né? Vamos parar pra ouvir as pessoas. Às vezes no seu ciclo de amizade, na sua casa, na sua família, tem alguém passando por um momento de dificuldade, mas como a gente, nós, seres humanos, nós somos de certa forma preparados pra atacar, pra agir, pra reagir, as pessoas nem se abrem com a gente. Vamos começar a ouvir mais e outra coisa, gente, não tenha preconceito em falar que vai buscar ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta, é a coisa mais normal do mundo. Eu falo isso porque eu passei pela situação, adiei muito tempo até ter coragem de buscar um psiquiatra, buscar ajuda profissional, porque eu tinha medo. E aí, eu vou chegar lá, eu vou falar o quê para o psiquiatra? Eu vou fazer o quê? Eu vou falar que eu estou sentindo o quê? É um aperto no peito, um aperto no coração, é uma vontade de chorar, uma vontade de se isolar. O que eu estou sentindo? Como é que eu vou contar isso? É a coisa mais normal do mundo, gente. Procure um médico, procure ajuda, mas não fique calado e tente ajudar as pessoas que estão aí do seu lado. Combinado? A gente pode fazer isso pra gente ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis, como esse que a gente vê muitas famílias passando aí.